Oi pessoal, essa semana os destaques do Minuto IFMA vão para as áreas de Tecnologia e Inovação. Começando pela realização de mais um Universo IFMA. Esse ano o evento teve atividades online e presenciais direto do Campus Timon. Além de palestras e minicursos sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, a programação também contou com uma maratona de ideias e com a premiação dos melhores projetos de iniciação científica e tecnológica. Outro destaque vai para os alunos de cursos técnicos de nível médio do Campus Açailândia. É que eles foram premiados no Hackathon Saúde e Alimentos, que fez parte da programação do Sebrae Open Innovation, em Imperatriz. Uma das equipes do Instituto foi a grande vencedora na categoria Alimentos. Eles apresentaram um aplicativo de gerenciamento de estoque para pequenas empresas do ramo. Os alunos ganharam uma viagem para participar de um evento de inovação em Florianópolis. Outras duas equipes do Campus Açailândia conquistaram o segundo e terceiro lugar na categoria Saúde. Eles desenvolveram dois aplicativos, um para ajudar pessoas de baixa renda com intolerância à lactose e outro para facilitar a comunicação entre usuários e nutricionistas, personal trainers e academias de ginástica. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o nosso portal e segue a gente também nas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri